Bom dia, hoje vocês não estão sozinhos, o Papa está com vocês. Em alguns dias eu refleto totalmente, e depois a decisão vem de dentro. A globalização da indiferença nos levou a capacidade de pôr. Por que as armas mortas são assustadas para aqueles que planam para infelir o descoberto na sociedade? Sabe a resposta, como todos sabemos, é simplesmente para o dinheiro. Onde você está, homem? Onde você está terminado? Muita posição. Muita posição. Muita posição. aqui fora, seja totalmente inútil.